Boa tarde, meus amores! Meio dia e trinta e quatro, tudo bem com vocês? SVT e você está no ar! E você aí de casa, como é que você está? Tudo certinho aí? Tudo ok? Passaram bem no final de semana? Tudo certo? Então, bom demais! Porque hoje é segunda-feira e hoje é dia de prosa na cozinha, que delícia! E eu recebo um querido, o gastrônomo João Henrique Costa, que vai ensinar um ceviche. Olha ele lá, mineirinho, bom na cozinha, gente, vocês vão ver, delícia! Ele vai ensinar pra gente um ceviche de manga refrescante, pois é! A gente também tem uma matéria direto de Arasatuba, que é um projeto social muito legal que você vai amar. Além disso, como toda segunda-feira, tem a lindíssima Jú Gato no quadro Poderosamente, sempre trazendo ótimas dicas de bem-estar. Então, bora lá pra nossa cozinha? Um, dois, três e já! Ai, gente, eu sou chata. Vou cortar essa ponta aqui só pra ficar igual as outras. Né? Ufa, os virginianos em casa! Graças a Deus, Mira! Obrigado! Aê! Já estou aqui junto com ele e o João. Tudo bom, querido? Tudo bem, e você? Obrigado pelo convite. Obrigada a eu por estar aqui, viu? Obrigado. Quer dizer que a gente vai fazer um ceviche hoje, mas é um ceviche um pouquinho diferente, João? Sim, hoje a gente vai ter duas opções. Um ceviche com peixe, que é um ceviche mais comum, que a gente conhece. E um ceviche sem o peixe, que vai ser um ceviche de uma opção vegana, pra quem não come nenhum tipo de carne, inclusive peixe. Então dá pra fazer aí uma receita, duas receitas. Que delícia, né? É gostoso, hein? As duas. É bom, hein? As duas. Então vamos lá? Vamos anotar os ingredientes pra você fazer aí na sua casa. Eu sei que você adora as receitas aqui do SBT e você... Ai, Mira, que lista grande! Calma, calma, que não é tudo isso, não. Ó, 500 gramas de cebola roxa, 50 ml de azeite, extra virgem de preferência, 2 limões sicilianos, 1 kg de limão tai chi, 4 unidades de manga, elas devem estar maduras e firmes, uma maçã verde, 4 tomates maduros e firmes, um pimentão vermelho, o shoyu de coco, são 250 ml, coentro, se você curtir, gengibre, um pedaço pequeno, um abacaxi, também pequeno e maduro, e pra opção com peixe, se você for fazer, 500 gramas de tilápia. Vai lá, tire uma foto da sua televisão, ok? Pra você ter junto com você aí, caso você perder a receita, né? Ai, Mira, não consegui anotar tudo, não consegui bater a foto. Depois você vai lá, tanto no meu Instagram, arroba Mira Filizola, quanto no teladois.com.br pra você rever não só essa receita, mas todas as outras. Combinado? João, vamos começar? Vamos começar, no primeiro passo a gente vai deixar o peixe já de molho, então a gente vai picar o peixe, cortar os limões e já espremer. Vamos começar com os limões, pra já ficar mais fácil, já espremendo na vasilha. Perfeito. Dá onde você é, João? Eu sou de uma cidade chamada Pimenta, é interior de Minas, fica, assim, eu falo que é do ladinho de Capitólio, que realmente é, o pessoal conhece, então pimenta ninguém meio que conhece, mas Capitólio, todo mundo conhece Capitólio, já ouviu falar. E o que o Mineirinho veio fazer em Rio Preto? Então, o Mineirinho veio em busca de sonhos de fazer a faculdade de gastronomia, me formei aqui em Rio Preto. Que legal, quanto tempo você tá aqui? Eu fiz faculdade aqui em 2012, me mudei pra cá com uma proposta de trabalho em 2016. E peguei o gosto e continuei por aqui. Continua aqui, né? Cidade boa, né? Ah, Rio Preto, Rio Preto é bem gostoso, oferece, tem muita oportunidade. É aquela cidade grande do interior que se encontra tudo. Sim, é verdade, né gente? Gostoso demais, né? Todo mundo que mora próximo de Rio Preto também gosta muito. É uma tranquilidade danada. E aí você trabalha com pão de queijo também, né? Isso. Você não soltou a sua raiz mineira? Não, não deixei quieto. Ele me deu uns aqui no saco e nem tem ordem de pão de queijo. Comecei a fazer o pão de queijo aqui porque, como se diz, ó, não tô desmerecendo os paulistas, não. Mas o pão de queijo aqui é bem diferente do pão de queijo de Minas Gerais. É verdade. Mas eu preciso concordar, eu sou paulista, mas eu preciso concordar. Não tem igual. Igual, eu uso os ingredientes, assim, que dão o destaque que é a diferença, né? A banha de porco, o ovo caipira, o queijo curado. Parte do polvilho que eu uso é minha mãe que faz. Olha! É. Sério? É bem artesanal, verdade. Ai, que legal, né? É bem artesanal mesmo. E você também mora aqui também? Não, meus pais moram lá em Minas. Aí você vai direto pra lá pra buscar isso. Aí eu sempre vou, às vezes é aos finais de semana, minha mãe vem pra cá, mas meu pai... E por aí vai. E eu faço eventos também, como você disse, tem que ir fazendo de tudo um pouco, né? E daí você veio pra cá e conseguiu fazer sua faculdade de gastronomia? Isso, fiz minha faculdade de gastronomia, me formei aqui. Eu morava em Novo Horizonte quando eu mudei pro estrado de São Paulo. Aí eu peguei, fiz a faculdade, continuei lá, onde que eu fiz o meu estágio. Continuei, tive a proposta, como eu falei anteriormente, e vim pra Rio Preto. Boa! Que sorte nossa, né? Bom, você vai começar pelo limão e pelo peixe pra que ele pegue um pouquinho do gosto, Isso, porque a gente, como disse, tem um tempo mais curto, né? Porque o legal mesmo de um cevete ficar de molho, assim, você concluir ele, deixar ele é mais ou menos uma hora, que ele pega bem o gosto, o peixe dá aquela boa cozida. Aqui, como a gente tem um tempo mais curto, eu vou começar pelo peixe e o limão, que eu já deixo o peixe marinando. Perfeito. Ô, João, antes da gente começar o programa aqui, né? A Bárbara, a nossa produtora, pegou o peixe pra colocar aqui, inclusive, um peixe muito bonito. Aí eu falei pra ela, Bárbara, vai lá e lava o peixe. Porque eu tenho um pouco de aflição de tirar o peixe da embalagem e comer ele daquele jeito. Daí a Bárbara falou pra mim, mas será a Mira que pode lavar? Eu fiquei com essa dúvida, que eu sempre lavei. Você costuma lavar? O peixe, sim, inclusive como é de água, né? Agora, por exemplo, uma carne vermelha. Você vai lá no mercado e compra. Muita gente tem mania de lavar carne moída. Vai, vai tirar o sangue. Não é legal, você contamina a carne. É só dar aquela, tirar aquele excesso. Isso, você pode tirar o excesso, entendeu? Tem muita gente que vai no mercado, pega o bife e lava na torneira. Ah, não, é bife e não lava. Entendeu? Mas o peixe eu lavo. O peixe é normal, mas até porque às vezes tem uma certa... É, você lava também. Lava. Até às vezes tem uma gosminha. Eu fiquei na dúvida, né? Porque eu falei, será que ela... Porque às vezes a gente faz umas coisas e a gente não sabe o porquê, né? Depois que a gente vai ver, né? Não, o peixe não tem problema. Gente, manda o WhatsApp, aproveita que eu tô com o João aqui, participe do programa. O número tá aqui embaixo. Inclusive, você tem que gravar esse número aí no seu celular, tá? SBT e você, porque você pode falar com a gente, papiar, fazer uma pergunta. Aproveita que o João tá aqui, gastronomo e tudo mais. E vamos embora fazer esse segredo. Ó, o peixe eu corto no meio, geralmente... É, tem algum segredo? Geralmente, a tilápia vem assim, você corta ela em duas partes. Você não precisa cortar muito grande e nem muito pequeno pra não sumir o peixe. Então, você parte no meio e vai cortando os pedaços, mais ou menos assim, ó. Um dedo de largura, mais ou menos assim. Certo. Ah, você corta em tirinhas, você não corta quadradinho, né? Isso, em tirinhas. Fica mais gostoso, eu acho, cortando em tirinhas do que em quadradinho. Se você cortar em quadradinho, igual eu falei, pode correr o risco de sumir. Entendi, porque ele dá uma encolhidinha, né? Isso. Delícia, gente. E como o João falou, tá? Se você não curte peixe, né? Se você não come peixe, não come carne, ou só não gosta mesmo, ele vai ensinar o sem peixe. O que vai substituir o peixe aqui, tá? Enquanto você acaba de cortar aí, João, eu tenho um recadinho pra você que tá aqui em casa. Presta atenção. Com o passar dos anos, a nossa pele vai perdendo a elasticidade e o colágeno, nos trazendo uma aparência envelhecida e, consequentemente, afetando a nossa autoestima, não é verdade? Gente, a Joy traz pra você o Faciderme. É um suplemento essencial de colágeno com verisol em sua composição. É o único aprovado no Brasil como substância bioativa com benefícios comprovados para a manutenção da saúde da pele. Ele contribui pra retardar os sinais de envelhecimento de sua pele e suavizar rugas existentes, além de diversos outros benefícios. Então faz o seguinte, tira uma foto desse telefone que tá aqui embaixo, liga agora pra eles 0800 580 2900 pra você adquirir o Faciderme com uma promoção especial. Gente, Faciderme possui uma fórmula exclusiva e concentrada de colágeno verisol e vitamina C em suas cápsulas. Ou seja, ele vai tratar a sua pele de dentro pra fora, suprindo as necessidades dessa proteína no nosso corpo. Já que a partir dos 25 anos, o nosso organismo começa a sofrer perda constante de colágeno. Ó, aproveita! A ligação é gratuita, tem diversas formas de pagamento e você pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. E melhor, hoje tem um super desconto, frete grátis e presente especial pra você. Um mês de tratamento surpresa da Joy. Gostou? Então aproveite! Lembrando que você só encontra o Faciderme aqui, ó, nesse 0800. Não tem farmácia não, você tem que ligar pra eles. 0800 580 2900. Aproveita! Aproveita! É isso aí, ó. E o João já tá cortando aqui o peixinho, faltam só mais dois filhazinhos, né, João? Sim. Então você corta em... Olha só, eu já ia cortar bem pequenininho. Eu acho mais saboroso, porque o peixe vai dar uma cozida, então ele vai, tipo assim, ficar mais mole do limão. Então se você cortar muito, porque ninguém quer que vai beber a sopa. Entendi. Eu acho que vai, tipo assim, desmancha muito, entendeu? Porque às vezes você tá num lugar que muita gente tá pegando, aí vai pegando, vai pegando, vai mexendo muito e vai desfazendo o todo. Perfeito. Então pode acabar de cortar esses dois, por favor. E aí a gente deixa de molho marinando por mais ou menos uma hora. Mais ou menos uma hora. Aí como eu vou fazer os dois, eu vou pegar um pouco desse caldo aqui pra poder pegar o gosto e vou colocar pra fazer o outro. Só pra poder ter o gosto. Não vai ter a carne, mas vai ter aquele sabor pra não ficar sem graça, sem totalmente o peixe. Perfeito. Então enquanto o João acaba de cortar, que agora não tem mais segredo, ele já mostrou certinho como é que é, E aí a gente vai pro quadro Ponderosamente, que toda segunda-feira tem aqui no SBT e Você, com a lindíssima Ju Gato. Hoje ela vai falar sobre produtividade. Pode rodar. Boa tarde, Mira. Tudo bem com você? Boa tarde, musas maravilhosas, minhas amigas queridas. E aí como tem sido pra vocês acompanhar os seus quadros Poderosamente, né? Onde toda semana tem trazido pra você ou depoimentos de mulheres reais, ou insights, ou instruções aí pra você ter uma vida cada vez mais produtiva. Então, como eu sempre falo pra vocês, eu me vi completamente perdida ali quando me vi com dois filhos, casa, marido, trabalho, várias empresas. E aí como liderar tudo isso, né? E muitas vezes a gente vai se sentir muito perdida, né? Então, é com esse intuito, né? De empoderar você, de trazer você à vida, de te tornar mais produtiva que eu tenho, trazido aqui os quadros Poderosamente. Mas eu quero conhecer um pouquinho de você também. Então, se você está acompanhando os quadros Poderosamente, toda segunda-feira aqui no SBT, eu quero que você vá lá no meu Instagram, arroba a doutora Juliana Gato, e fale, olha, eu vim através do SBT, eu vim conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, eu tô te esperando lá. Bom, e hoje eu quero falar pra você sobre como ter uma vida mais produtiva. E eu posso te falar que muitas vezes eu me senti completamente perdida. Porque a gente não vem com um manual de instruções, né? E muitas vezes a gente procura sobre esse tema, né? Muito focado o quê? Em livros, né? Só que, né? Ali por trás tem uma vida. Então, como será que é a vida de quem falou de produtividade pra você através de um livro? Será que essa pessoa tem filhos, tem casa, né? Tem marido, tem trabalho? Então, como organizar tudo isso? Será que a produtividade é simplesmente correr cada vez mais e produzir coisas profissionais cada vez mais? Então, hoje eu quero te convidar pra uma reflexão. Eu quero que você olhe pra você, né? Sem se comparar de forma alguma com a vida de ninguém, mas eu quero que você liste aí quais são as suas prioridades. Daqui um ano, daqui dois anos, quais são as áreas da vida ou coisas que não podem ter ficado pra trás? E eu quero que você reflita sobre isso. Sem se comparar, mas olhando pra você mesma, né? E aí que você vai trazer ali um poder pessoal, né? De uau, isso aqui realmente eu não posso deixar pra trás. E eu tenho que começar a olhar pra isso aqui. E eu gosto muito de brincar, né? Que nós somos jardineiros da nossa vida, né? Então, nós vamos entregar pras nossas relações aquilo que existe em nós. Mas pra que eu possa regar, eu preciso ter uma consciência, né? De quais são essas áreas, do que eu não posso deixar de fazer. O que é realmente importante pra mim. E aí, né? Levando isso em consideração. Então, tire de si completamente esse papel de perfeccionismo ou de comparação, né? Traga um poder pessoal pra você de olhar pras áreas da sua vida, de encarar as áreas da sua vida. E eu quero que você reflita sobre o quanto, né? Um aparelho, né? Que é o nosso dispositivo, que é o nosso celular, ele nos rouba tanta atenção. Então, aquilo ali é justamente pra deixar a gente cada vez mais produtivo. Porque ali tem de tudo, né? Tem aplicativos, tem rede social. Então, tudo está num local só. E que incrível, né? E isso torna a nossa vida cada vez mais produtiva. Mas é a minha reflexão aqui pra você. Será que é isso mesmo, né? Então, é importante que você comece a se dar conta, né? De onde você está usando o seu tempo. E você vai perceber que muitas vezes você abre, né? O celular ou dispositivos eletrônicos. E eles estão o tempo todo nos chamando a atenção. E quando nós falamos em produtividade, significa o quê? Eu pegar uma atividade e eu conseguir finalizar. Eu conseguir realmente realizar algo. Finalizar, né? Realizar algo. E aí, quando você se dá conta, né? Você fica ali muito tempo, né? Por quê? De uma atividade a outra, a um aplicativo a outro, você começa a vagar. E no final, você tem uma impressão de não ter conseguido concluir nada. De não ter finalizado nada. Então, é importante que você, diante disso, comece a considerar quais são as áreas da sua vida. Comece a listar com clareza. O que eu desejo pra daqui a um ano, daqui a dois anos na minha vida? E quais as ações eu tenho que concluir diariamente pra que isso aconteça? Então, se perguntar sobre isso, você já vai trazer uma clareza maior. Você já vai conseguir ali ter uma clareza e também uma produtividade maior daquilo. E uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho na minha vida, tenho na minha casa, é calendário. Então, é um calendário físico, onde eu vou marcando ali os meus compromissos. E eu sim, diariamente, vou marcando um X também, quando eu consigo concluir aquilo. Então, os meus exercícios, as minhas funções com a casa, o meu trabalho. Então, o que está acontecendo ali? E aí, é uma forma, um calendário, é uma forma de você materializar o seu tempo. E a minha pergunta pra você é, o que você tem feito com o seu tempo e com a sua energia? Sem perceber, muitas vezes nós vamos deixando tudo pra trás, não conseguindo concluir nada. Então, o meu convite pra você é, comece a priorizar aquilo que é realmente importante pra você. E esse quadro vai também lá pro meu Instagram, arroba doutora Juliana Gato. Vá lá conferir, né, rever quantas vezes você precisar. E lá, eu tô sempre tratando esses temas com você, de produtividade, de poder pessoal, de realização. Então, eu espero você lá no arroba doutora Juliana Gato. Um beijo e até a próxima segunda-feira. Valeu, Ju! Um beijo grande pra você. Toda segunda-feira tem poderosamente aqui no SBT e você. E agora, vamos falar de casa cheirosa, de roupa cheirosa. Que delícia, né, João? Nossa senhora, quem não gosta? Agora a gente vai falar de uma linha muito bacana pros cuidados com a nossa casa. São os produtos Nex. E, gente, eles têm a missão de facilitar o nosso dia a dia. E você pode escolher, viu? Tem o sabão em pó, se você preferir, tem o sabão de roupas líquido, o amaciante, o sabão em barras. E aí, você é que manda, viu? Além dos produtos pra deixar a nossa casa muito mais limpa e com cheirinho agradável. E o melhor é que a linha Nex tem ótima qualidade, rende bastante e um preço que cabe no nosso bolso. Tudo isso pra garantir mais cuidado à nossa família. Você encontra os produtos Nex nos melhores pontos de venda da sua cidade. E você pode conferir tudo também acessando o Instagram ou no Televendas Produtos Nex. 17-99259-2437 Aproveita! No próximo bloco tem mais prosa na cozinha fazendo esse ceviche maravilhoso, não é? Com certeza. Já voltamos já. Já estou de volta e olha só, o João tá tirando agora a semente do tomate, é isso, João? Isso mesmo. É bom tirar a semente do tomate porque solta muita água, sabe? Então você tira ela pra também não ficar com aquele aspecto estranho, aquele monte de sementinha boiando. Aham, não gosto também, não gosto não, não gosto não. Muito bem. Agora, sabe aquela fominha que dá de tarde? Olha esse recado. Partiu pra não parar. Agora a gente vai falar de lanchinho da tarde. Clube social, né gente? O biscoito famoso, gostoso, sabe? Eu sei que você conhece. Ele é muito crocante, prático pra qualquer momento do seu dia. E é o parceiro ideal pra matar aquela fominha. E olha, tem o sabor pra cada gosto ou momento. Tem o recheado, tem o integral, tem do jeito que você quiser. Quando a fome bate, clube social. Você encontra nos parceiros Destro Macro Atacado. Uhul! Aproveita, aproveita. Então hoje eu estou recebendo o João Henrique Oliveira Costa, que é gastrônomo, mineirinho danado de bom na cozinha. Opa! Cozinha um panzinho de queijo pra nós. Ei, coisa boa, né? O que você tá fazendo aí? Ó, agora eu já cortei o pimentão. E é legal tirar essa parte branca daqui, porque essa parte do pimentão faz daquele arroto, aquela coisa desagradável. Ah, é? Não sabia. É, tanto... Os gases do pimentão. Isso, isso. Apesar de que o pimentão, tanto o vermelho quanto o amarelo, é bem menos indesvesto quanto ao verde. Mas é sempre bom tirar essa parte branca pra não ficar aquele... O pimentão, eu sempre tirei, mas eu não sabia que era por isso, sabe? Eu tiro porque não pode ver. E também ajuda a deixar aquele gosto não tão forte, sabe? Sim, sim. Você já descascou as mangas. Já descascou as mangas. Você já tirou a sementinha do tomate. Tirei a semente do tomate. Agora vamos picar tudo. Vamos lá. O ceviche vem de onde, hein? O ceviche vem do peru. Inclusive no peru, o original mesmo, ele é acompanhado de milho cozido e batata frita. Batata frita. Batata chips? Isso. Ah, deve ser bom. Deve ser bom. O pimentão, eu gosto de cortar em tirinhas. Não muito pequenas, medianas. Mais pequenininhas. Olha isso, gente. Eu já teria cortado cinco dedos. Cinco dedos. Olha, na faculdade a gente teve uma aula só disso aqui. O que nós picou naquele dia não tava escrito. Bacalo na mão, né? Não tava escrito. Era tipo assim, 20 quilos de cebola, 30 de batata. Gente, coloca aí eu picando um pimentão e o João picando um pimentão. Pelo amor de Deus. Que vergonha. Acho que eu nunca mais. Vou acabar com o quadro hoje. Vamos acabar com o quadro. A Miriam não vai mais pra cozinha. Depois dessa. Muito legal. Olha aí. Ai, que gostoso. Ai, que delícia, né? Cebiche. Como é bom comer, né? Ai, comer é tudo de bom, né? Aí, metade do... Eu vou acabar de picar aqui. Um pouco do pimentão a gente vai colocar pro ceviche sem o peixe. E a outra parte pro ceviche com o peixe. Vocês estão ligados, né? Ó, aqui vai sem o peixe e lá com o peixinho. Então, se você não curte o peixe, a gente vai ensinar também esse daqui que vai a manga no lugar do peixe. Ai, que coisa boa. O abacaxi você vai servir nele? Isso. O abacaxi simplesmente vai ser o prato do ceviche. E aí você vai, corta o abacaxi no meio, tira o miolo do abacaxi e além de tudo, querendo ou não, ele vai ficar um tempinho lá, ele acaba agregando um pouco de sabor também. Então, dá um sabor assim, bem gostoso. Inclusive, eu recebi o bispo, ele fez aqui com a gente uma carne de porco, com queijo servida no abacaxi, sabe? Um lombo. Ah, carne de porco. Uma delícia, né, gente? Combina muito, muito mesmo. Teve uma telespectadora que fez, mandou foto pra mim e tudo mais. Falando nisso, tô esperando o seu WhatsApp aí, ó. Aproveita, segundou, na semana começando, uma nova oportunidade da gente errar, né? Mais uma oportunidade pra gente errar. Vamos lá! Quem que tá no ar? Pode colocar na tela. Tereza! Boa tarde, Mira. Estou sentadinha aqui assistindo ao seu programa. Amo as segundas-feiras por conta do Prosa na Cozinha. É tudo de bom. Essas receitas são maravilhosas. Te amo. Beijos. Beijo, Tereza. Muito obrigada pelo carinho, minha linda. Catiane, adorando a receita do João. Olá, João. Ei, beijo, Catiane. Obrigada. Ah, é? Olha lá. Aline, de Monte Azul Paulista. Boa tarde. Adoro assistir o seu programa. Mira, adoro os pratos que são feitos por vocês. Manda um beijo pros meus filhos, João e Mary. Um beijo pra você, Aline, João e Mary. Beijinho pros três. Micael, estamos aqui no HCN com a nossa Cecília, que nasceu a noite passada, ligadinhos no SBT e você. Micael, olha lá que lindo. Parabéns, Deus abençoe. Que gostoso. Um beijo pra vocês. Felicidades. Oh, que legal, né, gente? Tão bom o carinho de vocês. Mira, uma dica. Diga. Pro ceviche sem o peixe, a manga um pouco maior. Pra ela aparecer, porque é como se a manga fosse o peixe. Pro ceviche, que tem a manga menor. Então, você deixou uma maior, uma um pouco menor. Olha lá. Pra poder parecer que tem o peixe, porque a manga vai pegar todo o sabor. Se você for comer assim, maiorzinha. Manga bonita essa, hein? Não, e ela tá docinha. Ai, que delícia. Olha. Ai, gente, eu queria comer mais fruta, sabe? Mas eu tenho preguiça. Sabia que eu tenho preguiça? Mais fruta. Coisa feia, né? Falar isso, né? É feio falar isso, mas é a verdade. É a verdade. Enquanto você acaba de cortar aí, eu vou dar uma notícia boa, que toda segunda-feira a gente tem aqui no SBT e você. Olha que história legal, gente. Adelaide da Silva, de 48 anos, conhecida como Tia Boneca. Aí, ó. Ela mora em João Pessoa, na Paraíba. Ela enfrentou muitas dificuldades na infância dela. Inclusive, ela não pôde frequentar a escola e não foi alfabetizada. Em 2017, ela decidiu ajudar crianças de uma comunidade e fundou uma escola, gente. A Casa Escolinha da Dona Boneca. A instituição já existe há sete anos e hoje atende em torno de 70 crianças, oferecendo reforço escolar e alimentação. As aulas são dadas por voluntários. E há também uma turma de jovens e adultos, ministrada por uma professora da rede pública. Mesmo sem saber ler e escrever, Adelaide está transformando a educação de muitas pessoas e mostrando um novo mundo a elas, né? É um exemplo de solidariedade e empatia e tudo mais. Parabéns, Dona Boneca. Um beijo grande. Isso aí. Essa é a notícia boa dessa segunda-feira, pra gente acreditar no ser humano, né? E saber que a gente sempre pode ir além, independente de condições financeiras, inclusive, viu? Ai, ai. Mila, mais uma diferença. Eu ficaria aqui o dia inteiro vendo você cortar a cor, não é, gente? É muito gostoso, né? Mais uma diferença. No ceviche com peixe, eu não coloco tomate. Somente no ceviche sem o peixe. Ah, por causa do quê? Pra poder agregar sabor, porque senão não tem peixe, então vai ficar sem graça. Então, ele é feito com... Inclusive, tem uma receita que pode ser feita com chuchu. Você corta o chuchu, não muito grosso, nem muito fino, pedaços um pouco maiores assim. E aí, só que aí essa, é bom deixar umas duas horas de molho. Tá. Cru? Cru. Ó. Aí ele dá uma cozida. Ele cozinha no peixe. Aham. No limão. No limão, aham. Que legal. Apesar de quê? Vai ter goa de limão, né? Porque a chuchu não tem goa de nada, né? É, né? Não. Né? Padinho de chuchu, né, gente? Tô a dele, né? Mas, ó, tipo um creme de chuchu, sabe? Uma sopinha de chuchu. Mas daí tem que pôr tempero até, né? É, aí você agrega, né? Aí você põe um pouco de palmito, creme de leite, um gorgonzola. É, você nem lembra que o chuchu existe. Um gorgonzola, né? Ai, que delícia. Coisa boa, coisa boa. Gente, acabamos o tomate, dividimos aqui as partes. Maçã verde vai nos dois. Nos dois. Enquanto você corta a maçã verde, tem um recadinho pra você aí, ó. Sapolio Radium é a linha número um de saponáceos do Brasil. É um produto derivado do sabão, só que ainda melhor, porque tem o seu poder de ação potencializado. Ele é ideal pra remoção de manchas difíceis e limpezas pesadas. Sapolio Radium é indicado para ser usado em azulejos, rejuntes, superfícies de inox, além de polir metais como maçanetas e puxadores de portas, facilitando a faxina do dia a dia. A versão cremosa de Sapolio Radium renova o brilho das superfícies sem riscar. É ideal pra limpeza de peças esmaltadas, cromadas, panelas e muitos outros itens. Inclusive, na remoção de sujeiras em superfícies sensíveis e delicadas. Basta você aplicar o produto com pano úmido ou com o lado macio de uma esponja e esfregar. Sapolio Radium limpa, desengordura e dá brilho sem riscar. Boa! Só recado bom hoje, hein? Aproveita. A maçã tem algum segredo de tamanho de corte, João? A maçã você corta ela no meio, depois corta de novo. Então corta ela em quatro partes, tira a semente dela e corta em quadradinhos. Não muito grande nem muito pequeno porque a maçã vai dar uma crocância no ceviche. Então você vai comer ela nos dois. A maçã vai nos dois. O único ingrediente que vai só em um é o tomate. É o tomate que vai nesse e não vai no peixe. Aí faz sentido, né? Porque o tomate ali no peixe eu acho que não ia dar muito, né? E a maçã também por ser verde pra poder deixar o ceviche bem colorido também. Eu vou ensinar pra vocês uma salada com maçã verde logo, logo. É sexta, né? Porque é sexta agora, né? Sexta agora, gente. No gastronomia. É uma salada com maçã verde. Nossa senhora! Agora partimos pra cebola. Ok. Começa a cortar a cebola só pra eu falar como é que você corta e aí eu vou chamar o intervalo. Ó, cebola corta no meio. Uhum. Aí vai da opção da pessoa. Ah, eu não gosto muito que apareça. A gente gosta. Corta no meio de novo e pica. Ah, legal. Ah, não tem problema a cebola. Pode cortar ela normalmente, não muito grossa, nem muito fina, porque ela dá uma amolecida com o limão. A gente corta perfeitamente o mesmo tamanho. E pronto. São todos do mesmo tamanho. No próximo bloco tem mais prosa na cozinha, tá? E a gente vai conhecer um projeto social muito bacana de Arasatuba. Já volto já. 1h05 da tarde, voltamos ao vivo na telinha do SBT. E olha, o João tá acabando de cortar aqui a cebola. A cebola vai nos dois também, né? Isso, a cebola vai nos dois. E é legal a cebola roxa, né? Isso, a cebola roxa é um pouco menos ardida do que a cebola branca. Tá. Perfeito. Olha lá. E sem contar que a cor também, né? Agrega bastante. Esse vídeo, além de tudo, ele é lindo, né? Porque quanto mais colorido o prato, mais nutrientes e vitaminas tudo ele tem. Com certeza. E você aí, tá nos assistindo, mora em Rio Preto e região? Olha só. Então, preste atenção nos prêmios do Saúde Cap dessa semana. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, são 5 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto prêmio, tem 250 mil reais pra você concorrer. E ainda o Hipergiro da Sorte, onde você tem 30 chances de ganhar mil reais. Gente, o sorteio é dia 27 de fevereiro, o título custa 10 reais, tem dupla chance de ganhar. E se você ceder o direito de resgate, vai ajudar o Hospital de Amor. Boa sorte pra você. Muito bem. Cebola colocada nos dois potes aqui. Agora você tá cortando o gengibre, João? Isso. Descasca o gengibre. O gengibre é uma coisa muito forte. Sim. Então, tem gente que não gosta, então não coloca. Eu gosto de colocar porque dá um sabor um pouco diferente. E rala no ralador da parte um pouco mais grossa, não dessa grossona. Essa é um que é um pouquinho mais grossa pra também aparecer, porque senão some e não vai ter gosto de nada. Perfeito. Enquanto você acaba de descascar aí, nós vamos lá pra Aracatuba. Conhecer o projeto Dorcas Aprendiz de Costureira, que ensina gratuitamente corte e costura pra mulheres. Olha só. Oi, Mira. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. A gente tá aqui em Aracatuba hoje e eu tenho o prazer de compartilhar uma história, uma história de vida, uma ideia que é muito bacana e que está mudando a vida de algumas mulheres que fazem parte deste projeto e que também estão motivando outras mulheres pra poder ajudar a fazer uma renda extra. A gente sabe que ao longo desses anos, com a crise sanitária, a crise se instalou, o que faz com que muitas famílias façam isso aqui pra poder pagar as contas. E muita gente sem emprego fez o quê? Tentou garantir uma renda extra. Mas mesmo assim, acha dificuldade. Mas o brasileiro é um povo persistente, que mesmo que as dificuldades apareçam, mesmo que as portas estejam fechadas, eles não se importam em bater, em tentar abrir pra fazer com que as oportunidades entrem. Só que em algumas casas, as portas, mesmo na crise, ficaram desse jeito, abertas. Porque é um convite pra quem está precisando de uma motivação e também de um trabalho, uma oportunidade, não se acanhar. É só chegar e entrar. Oi, meninas! Tudo bem? Oi! Olha! Tava ensaiadinha isso? Tava, né? Mira, pessoal de casa, eu apresento a vocês essas meninas que fazem parte do projeto Docas Aprendiz de Costureira, aqui de Aracatuba. É uma parte, viu? Porque tem mais alunas. Agora, quem é a Mônica aí? Sou eu. Ah lá! Mônica, vem cá, Mônica! Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem! Eu estou curiosíssima e a Mira, o pessoal de casa, também quer conhecer o projeto Docas. Docas? Docas? Por que Docas? Docas é uma mulher da Bíblia, né? Uma senhora da Bíblia, que confeccionava túnicas para doar aos necessitados. Uma costureira. Uma costureira. De mão cheia. Sim. E ela era uma mulher de posses, né? Ela não era pobre, não. Era uma mulher rica e costureira. Ela fazia isso para ajudar os outros. Mônica, você que idealizou esse projeto? Sim, foi. Há muitos anos atrás, esse projeto já estava no meu coração. Por falta de espaço e oportunidade, né? Ele ficou muito tempo mesmo engavetado. E foi desengavetado em meia pandemia mesmo. A ideia da Mônica surtiu efeito, porque muitas mulheres entraram em contato para aprender a arte da costura. Foi a história de vida delas o ponto de partida para fechar as turmas. Uma dessas histórias é a da Poliana, que ficou sabendo do projeto pelas redes sociais e não pensou duas vezes. Hoje ela mostra com muito orgulho as peças de roupas que confecciona. Então, eu vi a postagem que a Mônica fez no Facebook, que ela estava entregando uma máquina para uma moça que participava do curso. Ela faz um sorteio para quem não tem a máquina de costura, né? E aí eu comentei lá que o meu sonho era fazer as minhas próprias roupas, aprender a costurar e fazer as minhas próprias roupas. Você não queria mais comprar roupas? Você queria fazer suas roupas? Isso, eu queria fazer as minhas roupas. Eu até já tinha máquina, meu esposo me deu uma máquina de presente no dia das mães. E eu estava fazendo máscara por causa da pandemia, eu aprendi a fazer máscara para ganhar um dinheirinho. Isso, aprendi a costurar na mão. Depois eu fui para uma máquina daquelas antiguinhas de pedalzinho. O meu pai me ensinou a costurar. E aí, quando eu comentei lá na postagem da Mônica, ela disse que o meu comentário tocou o coração dela. Emocionou ela e ela me convidou para participar do projeto. Hoje eu tenho um pouquinho mais de independência financeira. Eu mesmo faço as minhas roupas, né? Para as minhas crianças, eu tenho três netos. Então, assim, me ajuda muito. A metodologia que a Mônica usa para ensinar é simples e eficiente. Colocar a mão na massa. Ou melhor, no tecido, na tesoura, na máquina. É assim que as futuras costureiras começam. Mas deixa eu lhe perguntar, o que que te trouxe para cá? Qual foi o objetivo que te fez? Não, eu quero aprender a costurar. Eu sempre tive muita vontade. Já fui para outros cursos, mas aí não consegui, né? Assim, evoluir. E aqui, assim, a metodologia dela, ela deixa a gente aprender aquilo que a gente quer aprender. Até difícil para ela, porque às vezes uma quer fazer pano de prata, a outra quer fazer roupa, mas mesmo assim ela consegue ensinar a gente a fazer cada uma as suas coisas. E aí, isso me veio, me trouxe para cá e eu me encantei, porque eu já sou encantada pela costura. Eu tenho três meninas e eu fico fazendo roupa para elas o tempo todo. Para mim mesmo, de verdade, que eu costurei duas peças. É só para as meninas. Vai, vai, é só para as meninas. Ô, Rô, as coisas estão difíceis, é tudo dinheiro, está caro as coisas. Só com o seu dom de costura, com o que você já aprendeu, você conseguiu economizar em casa? Com certeza. Porque criança, a gente sabe que perde muita roupa. Então, para a escola mesmo, eu não compro shortinho, não. Eu faço shortinhos que elas vão para a escola, vestidinho para ir para a igreja, que a gente vai para a igreja. É eu que vou fazendo, sainha, blusinha. Mira, o que eu descobri aqui, que as meninas estavam conversando comigo, é que à medida que você vai tendo conhecimento na costura, o que você faz, o que você fica? Você fica exigente com a costura, porque você já consegue reconhecer. Hum, não, esse acabamento aqui, não me convença, colega. Olha, não, não gosto. E quando a pessoa fala, não, compra essa pecinha aqui, olha só, é quando você olha ali a bainha. É, você fala assim, é, precisa acabeixar um pouquinho. Você fala? Você fala, a pessoa deve ficar. Ô, Moni, todas as suas peças, material, papel, tudo, é de doação que você recebe? O projeto recebe doações? Na verdade, recebe doações, nós recebemos doações, sim. No momento, a gente tem três patrocinadores, né? Com a ajuda dessas empresas parceiras e de outras pessoas, que o projeto vai pra frente. Sim, o projeto é gratuito, né? Porém, vendo a dificuldade, algumas das alunas doam aquilo que elas podem e querem, mas não é obrigatório. Nessa sua metodologia, pelo que eu tô percebendo, você já coloca a aluna pra colocar na prática. Vai aprender teoria e prática ao mesmo tempo. A parte teórica é muito demorada. Você só ficar tirando medida, desenhando em papel, é muito demorado isso. E, na verdade, a metodologia minha é a pessoa primeiro aprender a costurar e depois modelar. É o contrário. Porque quando a pessoa vai costurar e ela sabe que essa parte é o ombro, que essa parte é a cava, sabe? E ela vai depois aprender a modelar, ela vai entender no papel o que é cada parte da roupa. E eu tenho que me arrumar porque eu sou canhota, então é tudo ao contrário. Pô, Lia, vou deixar com você, que você tem mais jeito. Na mesa de corte, a camisa básica ganha as curvas, o corte, o acabamento. É no passeio da agulha que vai firmando a linha da costura. De longe, a peça parece perfeita, mas só o olhar atento pra saber que ainda faltam os detalhes. Aqui, o projeto Dorcas é igual a esta peça de roupa. A linha que mantém tudo no seu lugar depende do toque de várias mãos que se unem pra costurar seus sonhos. Parabéns, Priscila! Obrigada pela matéria. Um beijo pra todos de Aracatuba. E, gente, quem assistiu junto com a gente e quiser fazer doações, é só entrar em contato no telefone que tá aqui embaixo. 18 9 9 1 4 7 35 4 9. Vou repetir. 18 9 9 1 4 7 35 4 9. Tá bom? Pra doações. Um beijo e parabéns pelo projeto aí, viu? Coisa boa, né, João? Com certeza, sempre ajudar o próximo, né? Sim. Olha como tá lindo o ceviche. Aqui você colocou a cebola, você já ralou o gengibre. Já ralei o gengibre, o tomate e a maçã verde e a manga. Ah, e a manguinha. E o limão mais cedo. Aqui tem todos os ingredientes que tem aqui, menos o tomate. O tomate, perfeito. Porque não vai combinar muito, não combina muito legal. Aqui não tem tomate e aqui não tem peixe, tá? E agora o coentrinho. Agora o coentro. Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ou ama ou odeia. Mas eu acho que se colocar um pouquinho, dá um tchan bem legal. E pode colocar hortelã também, que dá uma refrescância bem bacana. Também tá gostoso, né, gente? Vamos verificar o coentro agora. O coentro, bem picado, ó. Tô passada. Aí você junta novamente e vem com a faca picando. Aprendeu, Bárbara? Aprendeu, Douglas? Minha Nossa Senhora. E você, Bila, gosta do coentro? Mais ou menos. Olha o cheiro. Então, é engraçado. Tem pratos que eu gosto, tem pratos que no ceviche eu gosto. Eu acho que tem pratos que precisa do coentro, né? Pra ficar com a cara do prato. Ó, um pouco de coentro. Mas em tudo assim, não. Aí você pode picar mais um pouquinho. Pra colocar no outro ceviche. Perfume que ficou aqui? No ceviche vegetariano, quanto mais tempero, assim, mais saboroso ele vai ficar. Então você pode colocar o coentro, põe o hortelã. Legal. Ô, João, eu ia te falar. Aqui, por exemplo, deu bastante peixe, deu bastante ceviche. Posso guardar na geladeira por quanto tempo, se eu não for consumir na hora? Uns três dias. Três dias você pode guardar. É porque o acidez... Limão conserva? Conserva. Tem muita acidez, então conserva. Mas assim, vai observando. Porque tem geladeira que às vezes não gela tanto. Não guarde embaixo na geladeira, porque a refrigeração é menor. Guarde sempre em cima na geladeira. Isso. Perfeito. Aqui, está pronto. Tempero, você põe sal, pimenta, azeite? Aí você pode colocar um pouco de sal. Vou colocar um pouco aqui de sal. É dos meus. Pro outro também, um pouco de sal. Gosto de um salzinho. Pimentinha do reino. Porque sem pimentinha do reino dá um... Pimentinha do reino é melhor? Sim. Por favor, você acha? Sim. Se quem tiver aquele moedor e puder moer na hora, fica mais gostoso ainda. Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite, porque dá uma aromatizada boa. Não põe muito azeite, tá? Tá. Porque senão vai ficar gorduroso. Ótimo. Aí, eu gosto de dar um toque com o shoyu de coco. Tá. Então você pode pôr um pouquinho direto no ceviche, porque ele é meio adocicado e vai dar um tchan. Pode colocar nos dois. Certo. Quem não tiver o shoyu de coco, pode colocar o shoyu normal. Às vezes, de preferência, colocar sem sódio, que é aquele shoyu light. Shoyu light. Que é melhor pra poder colocar. E o light que eu comprei esses dias, ele não muda o gosto, viu gente? Não, não altera nada. Fala bem, bem, bem normal. O limão siciliano da receita é pra colocar as raspas dele pra dar uma perfumada. Então, o limão siciliano fica gostoso. Você pegar na parte mais grossa do ralo, vir e dar uma raspada nele. Uau! Essa mistura de sabores, eu tô curiosa pra ver, viu? A gente sente. E na hora de raspar, bem de leve, pra não raspar a casca. Porque se raspar a casca de dedo, a parte branca, aí vai amargar. Quem sabe, sabe, né gente? Quem não sabe, ó, você sacode. Essa gastronomia, cozinhar, é questão de só gostar. Eu comecei a rindar. Não é não. Não, tudo bem. É também. É um pouco gostar, é um pouco ter o dom, ter o jeito da coisa. Mas é muito diferente do profissional. Vamos combinar. Ah, sim. Quem estudou pra aquilo, né? Quem sabe fazer, quem sabe cortar desse jeito aí. Eu vou na faquinha de serra, João. Se você olhar um dia, você vai me... Mas a faquinha de serra, eu acho que é pior do que a faca. Aí eu tenho dois limões. Então, eu raspei esse daqui. Aí deixo o outro pra poder finalizar na hora. Pra, vamos supor assim, ó. Ah, eu vou fazer um jantar, fazer um almoço, alguma coisa assim. Ainda mais Rio Preto, né? Muito quente, muito calor, então é uma ideia. Ah, outra dica, pode colocar gelo na hora de servir, pra ficar na mesa. Por exemplo, vai ficar uma hora lá em cima da mesa. Peixe estraga fácil. Então, pega umas pedrinhas de gelo, coloca em cima assim. Ah, em cima mesmo? Não é a tigela dentro do gelo? Não, você pode colocar dentro, porque não tem problema o gelo derreter. É, vai virar uma aguinha. E pra não ficar muito ácido, a gente pode colocar um pouquinho de água. Pra poder quebrar um pouco o azedo do limão. Porque tem gente que tem uma sensibilidade. Pega o limãozinho daquela, apertar. Mistura tudo e tá pronto? Mistura tudo e está pronto. Olha, gente, que coisa linda. Uau! Que cena, hein? Muito bem. E depois desse ceviche, o que eu vou fazer? Tomar café. Olha só. Caboclo é uma marca que está no mercado brasileiro há mais de 80 anos. Ela é conhecida por sua qualidade e confiança. Possui um cuidadoso e rigoroso processo de controle de qualidade em todas as suas etapas de fabricação. Desde a colheita dos grãos, no seu manuseio, na torra e moagem. Garantindo um aroma inconfundível e a qualidade comprovada por meio do selo Abic. E claro, tem também o café forte do Brasil, que é o café pilão. Com aroma e sabor único, torra lenta, a altas temperaturas e moagem a frio. A qualidade do café pilão vem do cuidado com cada grão. Pilão conta com a tradicional linha de café em pó e é a escolha preferida dos brasileiros, viu? Além disso, pilão tem as cápsulas de alumínio, café solúvel e também cappuccino. Vamos lá? Chegou a hora do café. Ê, coisa boa, né? Ó, agora enquanto você vir aí o merchan do café, o João experimentou o sal, acertou um pouquinho, né, João? Isso. O sal e a pimenta sempre a gosto, né? Tem gente que às vezes não pode com muito sal, não gosta de pimenta, então coloca a gosto. Perfeito. Vamos ver quem tá no WhatsApp junto com a gente nessa segundona gostosa, 1h23 ao vivo. Maria Laura, assistindo diretamente de pimenta. Olá! Ê, mais uma mineirinha. Tudou comigo. E prestigiando o meu amigo João, o melhor chefe. Maria Laura, um beijo pra você, obrigada. Pode mandar um beijo pra Maria Laura. Beijo, Maria Laura, muita saudade. Que linda. Margarete de Bálsamo, boa tarde, Mira. Uma semana abençoada por Deus pra você. Adoro o seu programa. Amém, Margarete. Amém pra nós. Um beijo. Célia, tudo bem, Celitia? Boa tarde, Mira. Seu programa é maravilhoso e eu me divirto com você e com toda a equipe. É um bando de palhaço aqui, né, Célia? Ei, Laia. Um beijo. Jéssica, olá, Mira. Assista o seu programa toda semana e acho muito interessante todos os temas. Já tô aqui ligadinha pra saber o passo a passo dessa receita pra minha mãe fazer aqui em casa. Beijos pra você e pra minha mãe, Márcia. Beijo, Jéssica. Beijo, Marcinha. Faz o ceviche aí. Jenny, olá, Mira. Boa tarde. Estamos ligadinhas em você. Eu e minha bebezinha, Maite. Amamos o seu programa e adorei a ideia do ceviche de manga. Beijos. Legal, né, Jenny? Olá, nenezinha. Maite assistindo ao programa. Um beijo pra vocês duas, viu? Beijo carinhoso. Agora é a vez da Sirani ou Sirani. Vamos lá? Olá, Mira. Adoro você e assisto ao seu programa todos os dias. Você está de parabéns. Muito obrigada, minha amiga. Um beijão. Cássia de Presidente Pitácio. Boa tarde, Mira e Produção. Amo costurar a mão. Costurei várias blusinhas para minha vizinha e faço as minhas próprias almofadas pro sofá. Beijos. Olha só, Cássia. Parabéns, Cássia. Isso é um belo de um dom. Então, eu não consigo nem... Minha avó era costureira, hein? Eu não consigo nem alinhavar uma barra de calça. É, Laira. Vamos montar nesse abacaxi aí, então? Vamos montar. O abacaxi que eu pedi pra vocês no começo da receita é pra fazer ele de prato, porque fica bem bonito. Se a coroa estiver muito grande, corta um pouco, mas eu acho legal deixar na coroa. Fica uma apresentação bem bacana. Bonito. Esse é só pra apresentação, tá? Se você não quiser, não precisa. Aí você pode usar, aqui a gente tem exemplo, potinhos com coco. Que era o biquíni da Bárbara. O comum que todo mundo tem em casa, que é o de vidro. Mas sempre potinhos, por quê? Pro peixe ficar de molho e ficar mais fácil de comer. Perfeito. Você serve com o caldinho ou você pega mais a parte de cima, que nem você tá fazendo aí? Primeiro eu pego a parte de cima, depois eu pego um pouco do caldo e coloco junto. Aí você tenta pegar um pouco da cebola, um pouco de todos os ingredientes. Aí você pode pegar uma folhinha do coentro, colocar por cima. Ó. Está montado no abacaxi. Que lindo. Agora vamos... Põe ele aqui, ó. Fica bem bonito. Por favor. Agora vamos nessa cumbuca maravilhosa de coco, que fica linda. Isso. Legal também, hein? Lindo, lindo. Fica uma apresentação bem bacana. E, gente, se for ver, né, eu tô por fora do preço da tilápia, mas com certeza essa é mais barata que a carne, né? Porque tá um absurdo a carne. Olha, a carne tá cara, hein? Então. E às vezes você encontra a tilápia, às vezes, meio quilo por... na faixa de 15 reais, 20 reais. Depende do comércio que você for. Quanto rende você pode fazer esse aqui, se você curtir o peixe, você faz isso com a manga. Sei lá, sabe? Dá uma caprichada a mais na manga, não é? Pra o negócio render mais. Olha que coisa linda. Aí temos mais... E esse aí, vamos pôr o 100? Vamos pôr esse? Isso, esse daqui. É legal montar o 100 e o peixe numa parte... num vidro transparente. Por quê? Pra poder mostrar, enaltecer a receita que você fez, sabe? Deixar ela bem colorida. Então, pra mostrar tudo que tem. Ai, que lindo, gente. Ah, eu esqueci uma coisa pra poder finalizar, que eu deixei o limão. Ah, é. É legal porque fica, ó... Olha o contraste de cores, né? Que tem a maçã verde com a manga, amarelinha, cebola roxa, o pimentão vermelho, o coentro verdinho. Dá uma raspadinha com o limão. Que delícia. E pode também colocar uma folhinha de coentro. Temos mais um montão. Olha isso, gente. Os outros também, se quiser finalizar com o limão, fica bacana. Pode colocar uma pimenta biquinho. E tem algumas flores comestíveis também que a gente pode colocar. Tem uma que é bem comum, chama tubérgia. Ela é roxinha. Umas tem gosto de shiitake, a outras não tem gosto de nada. Ah, jura? Então você pode colocar uma florzinha comestível. Essa é fácil de encontrar, João? Essa é fácil de encontrar. Ela é uma trepadeira. Ela é roxinha, sabe? É bem... Às vezes, por exemplo, onde eu moro, no prédio que eu moro, as casas tem bastante, assim. Ela dá uma trepadeira e dá várias florzinhas. Ela é roxinha e chama tumbérgia. Tumbérgia. Eu queria muito que você estivesse aqui junto comigo e com o João, sentindo esse perfume dessa cozinha e vendo esses pratos maravilhosos de pertinho. Gente, olha cada opção bacana pra você fazer aí no seu final de semana. Antes da gente provar, você mora em Araçatuba, Prudente, região? Então, preste atenção nos prêmios do SPCAP dessa semana. No primeiro, segundo e terceiro prêmios são 5 mil reais pra cada um deles. Depois, no quarto sorteio, 180 mil reais pra você concorrer. E ainda tem o hipergiro da sorte, com 30 chances de ganhar mil reais. O título custa 5 reais. O sorteio é dia 27 de fevereiro. E se você ceder o direito de resgate, vai ajudar o Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Prudente. Boa sorte pra você. Aê, boa sorte pra você, João. É, vou experimentar já o seu prato, mas antes de tudo eu quero agradecer por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Você foi muito bem. E agradeço a sua roupa linda, maravilhosa. Gente, estou vestindo roupa do chefe, toma, avental, toque. Agradeço a Paula lá da roupa do chefe. Ficou muito legal, Paula. Maravilhoso. Paula, brigadão. Um beijo enorme. Pra aparecer na televisão tem que estar chique. Lógico, tem que estar muito bem vestido. Não é? Isso aí, Paula. Obrigada, viu, querida? Um beijo pra você. Eles começaram a me seguir lá no Instagram. E agora chegou o momento. Não vou esperar mais não, porque eu não almocei ainda. E eu vou comer esse aqui do coquinho, porque eu gostei, no biquíni da Bárbara. Tá me batando. Não ficou bonitinho demais, gente? Olha. Vamos lá? Daí mistura um pouquinho assim, né? Pega um pouquinho de cobertura. Isso, mistura porque acaba que o caldo dá uma descidinha, né? Isso. Essa você gosta de shoyu? Coloca shoyu. Se quiser colocar um pouco, temos um pouco de shoyu aqui. Pode pôr que a mamãe gosta. Aê. Hum, uma mexidinha. Eu quero pegar um pedaço da manga aqui, um pedaço do peixe, um pedaço da maçã e um pedaço do pimentão. Ave Maria. E vai vir o coentro junto. Esse coentro não tem. Não, o coentro é... É safado. Nossa! Tá provado. Ficou bom, né? Demais, Ron. Nossa, que coisa boa. Parabéns, meu amigo. Que delícia, gente. Super refrescante. Bem refrescante. Geladinho, gostosinho. Fica gostoso. Parece que o peixe tá cozido. É, e assim, e olha que ficou pouco tempo. Se você fazer em casa e deixar mais tempo, mais ou menos uma hora, olha, aí o peixe cozinha que a pessoa, quem não come peixe gru, vai comer. Porque fica bem cozido mesmo. Hum, que sabor. Fica gostoso. Aí você coloca, tipo, o hortelã também, dá um toque de refrescância. Até o coentro que eu não curto muito, gente, eu tô gostando. Porque ele dá um toque especial mesmo. Aqui, eu vou comer um pedacinho com a maçã agora, que aquela hora ela escapou. Mila, manda um beijo, pessoal. Manda um beijo, manda um beijo pra sua mãe. Lá de Minas, todo mundo que tá me assistindo, a minha família lá do interior de Minas. Meus amigos, inclusive alguns apareceram, pessoal, de frutal, de pimenta. Um beijão pra todo mundo por me prestigiar. Fico muito feliz. Isso mesmo. Também fiquei muito feliz. Arrasou. Sucesso pra você. Obrigado. É um cara muito gente boa. Obrigado. Alma boa, energia boa. Obrigado, obrigada. Só de agradecer. Vocês de casa também, um beijo grande. Amanhã é terça e a semana só tá começando, bebê. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto